A CIDADE NO BRASIL 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 As barajas que trago não são só pra ti Só é o número 1 e todas as promoções de Vandagón As minhas barajas são terríveis que arrepiam a pele Meu povo eu sou terrível Eu já me diferente no corpo e tomei pra matar a Sete Eu já me diferente, eu não sou a grata Flaiu, 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 Flaiu! Eu já me falo, Flaiu, Flaiu que foi a totalidade Eu já me falo, Flaiu, 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 Flaiu. Terça pra cá. Tuu escrito ? Não dá Linux de um eixo pra eles, mano. Não dá Linux de um eixo pra eles de um tomão. Agora eu vou profissar para muitos osskares, eu stretches lá e corpos! Eu venisto e mérida de perder tranquilidade de c巡wave! Eu falaste de padaria, tudo o que vou fazer aqui será magia, entenda, entenda bro, falaste de padaria, tudo o que vou fazer aqui será magia, dá pra ver que esse nigga é muito fraca, é produto da gíria, então é pirataria. Por quantas cirurgias passará para discordar da feiura que careca, desde 2006 que deve fazer bilhete de identidade, sempre que vai dizem que não tem sistema, não se compara com um puto como eu, com uma inspiração norte-americana, e quando eu vim de André de São Amiga, eu estou aqui, eu posso fazer tudo o que eu nunca fiz, eu posso te chamar para o saco de meu chico. Yo, yo, maniga, maniga, anda a recrutar esses falsos nães, puto, hoje caiu nas mãos lesões, eu vou te demonstrar que manguinha comece conzale. Yo, yo, listen, isso não é uma boa vida. Isso não é uma boa vida, é uma vida aironda. Nem consegue me satisfazer, nem ser rompimento da próxima, tens que vir com a sua cunhada. Yo, yo, anessante, yo, tu deves perceber que eu sou um puto incomparável, tu não estás ao meu nível, não sei por que estás aqui pausado. Eu vou te demonstrar que rompimento não é o que você está a fazer, por isso hoje me ouvi romper, vim te ensinar a romper. Yo, yo, bem-vindo, bem-vindo a São Duane. Yo, listen, bem-vindo a São Duane. Eu, listen, bem-vindo a São Duane, eu vou te mostrar para você. Agora vamos com o terceiro round do The Red Com 3 minutos Agora temos 3 minutos para o segundo round Que é o último round O segundo round do The Red O segundo round do The Red O que eu vi fazer contigo hoje é muita insanidade, você não sabe, mas eu sou parte do negócio da Trinidade. ... O que você gostar de fazer contigo hoje é uma brava? Escrever contra ti foi a coisa mais fácil do que eu já fiz na minha vida Olha só essas pessoas tão bem concentradas, querem ver como o ganjo te pisa Olhem, sou uma nega de avela, lesta de minha aparência que tem cita A sua personalidade é fácil, é tipo essa casa E esses sapatos que você cansa, que você é o rei? Não, isso deve ser uma farsa Essa barilha está sendo feita de rei para rei Então qualquer falha minha no furuguês justifica ser rei Ou será a palavra que você é rei Até que todo rei tem o seu rei, o meu rei é o Salomão rei Você já perdeu, nem que traga uma bateria, já não há solução Afinal quem trouxe este cão? Você já perdeu, nem que traga uma bateria, já não há solução As minhas parais são dada atenção, vão te dar este cão Afinal tem processo este cão Fundo visão, vacilão O que é isso? O que é isso? Quem é o que é isso? Pura bem estranha, acho que vou ter que usar jeito Eu sou canhoto, mas no rap sem fazer direito O rap não é pra ti E é melhor desistir E você nunca estudou Mas nas bolas do mundo falava de ti Porque você é aquele aluno que amava Que capim que é pra professor não vir Você vive no mundo da ilusão Só porque matou o mosquito Já pensa que é dragão Você Você já devia estar em casa nessa hora A mim nem devia andar alguém pra batalar Devia andar logo o tio Porque eu sou mesmo fodido nessa porra Estou a ver que estás pálido Estás com fome Por favor, traga uma espetada Pra esse gajo comer Alegra-se porque hoje Você só terá já a oportunidade de jantar fora A sua nota é de abaixo A toda ele é parada Mosquito, mosca Entre outros insetos A minha roupa é cara Pescoço, cabeça E dor do corpo com a peça Bala, bala, bala O nome é bala É assim Eu, nigga Tenho o conceito pra te dar Mas relaxa Porque eu quero parar de masturbar Mas eu já vimos o segundo ramo do governo aqui Então agora tem que buscar o segundo ramo para o Airway. Três minutos para o Airway. Três minutos para o Airway, que é o segundo ramo do gai. Eu vou fazer a minha verdade. Um, dois, três. É o seu time. Eu vou chamar de TV. Falou de programas televisivos, mas eu vou te romper com apresentadores televisivos. Dá para ver que o rompimento está cada vez mais a crescer. Já temos aqui no palco apresentadores televisivos. Um rala ao Jorge Matarela. Vocês sabem, vocês sabem... Listen, 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 listen. Yo, listen, listen. Yo, vocês sabem. Yo, o rompimento está cada vez mais a crescer. Já temos apresentadores televisivos aqui no palco. Está aqui o Jorge Matarela. Eles me deram como um oponente. E vocês sabem que não é chance de açúcar. Está aqui o meu oponente Tchugela. Yo, listen. Yo, quando você... Yo, saiu da vila de Machagazi para a cidade de Zondoemi. Aqui é a educação. Aqui é a civilização. Essa tua ideia de vir roubar capítulos voltará a ver seu moro M. Yo, listen. Quando você tentava decorar o apresentário. Eu já estava vendo almoções subordinativas consecutivas. De forma que... Tem mundo que me encara. Isso não me traz nenhum medo. Eu sei que deixa brigar no fã. De que eu deixei de saber que você era um preto. Yo, listen, listen. Yo, Bernardo. Tu não podes me enfrentar nem sem esse rompimento. Yo, pessoal. Eu penso que... Digam... O apcedero do nome do gás. Vamos lá começar o golpeio. Pei. Vamos, 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 pessoal. Quanto quer romper com o apcedero do nome do nigga? Vamos a pei. Pei. Não me encaras nessa posição. Não faça disso. Não vou apostar dessa posição. Se a próxima tu tens que perceber... Não. Deixa eu me romper. Pei. Não me encara desta forma porque hoje estou para te matar. Dessa forma que esteja a fazer. Não estou a perceber. Nesse rompimento vou te sufocar. Yo. Cuide da sua life, man. Não se meta com o LN. É que é enciclopédia. Eu sou... Eu sou provável abrir na minha... Eu sou provável abrir no meu coração. E te dar... E te dar uma chance de pesquisar qualquer média. Yo. Listen. Listen. Isso não é uma boa vida. É uma... É uma vida airada. Nem consegue me satisfazer. Da próxima tens que aparecer com a sua munhada. Apareceu aqui na patata. Tão velho. Não estou a repetir. Para. Tu tens que perceber. Eu nunca mais te romper com três para. Yo. Eu estou a fazer essa cena. E está a ser afirmado. Eu. Ele né cara. Eu não tem tudo inferior. E ele tem que chegar. Me parei o botão, ele sabe. Disease. Wormosjo. É uma chfinitely. Não tem que esperar eles. Eu honestly vou te... Eu vou te subir. O CREME Eu VOLITAR O CREME IMAGIL O CREME's O CREME GRANDE É true! Ei! Yeah, vamos ver as barras dos gás, mano. Vamos ver as barras do Bernardo, Vamos ver as barras do Eloy. As barras estavam mais. Deviais estavam. Quais são as fases também? Era o Chaco. Aí eu tinha de hoje. Yeah! Eu faço a palavra para os jurados Agora é tarde dos jurados Vamos falar a respeito de tudo que aconteceu aqui O bairro é tudo 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 Bernardo, é tudo Vocês não vão animar a minha irmã? Isso seria uma escola Vocês vão conversar mais vezes Eles devem ter que ter que ocupar um todo o dinheiro, porque eles vão ocupar tudo o dinheiro. Deve o privado. Bernardo, deixe-me ver o comitê. Mas tem que tentar primeiro ocupar o tempo. É a primeira coisa, ocupar o tempo. Depois vamos aumentar o cortejo das barras, o fluxo, mas tem que atrapalhar isso aí. Tem que tentar ocupar esses cinco minutos. Outra coisa, é cortejo. Aqui estamos a romper, romper é atacar o adversário. Tens que falar dele e mostrar que ele não é nada. Então, por mim, 10 no 8, vamos começar, mas tens que atacar. 10 no 8. Eloy, é a mesma coisa. Você tentou ocupar o tempo, mas tens problema com o cortejo. Tens barras, mas é barra. Você só tem animais. Aqui não estamos a fazer freestyle. Você quer romper, tens que parar do oponente. E as suas barras estão um pouco incompletes. Quando estava a responder acerca dos apresentadores, eu estava a esperar uma coisa. Mas acabou falando dos apresentadores. Depois, disse que ia falar do nome dele, que acabou falando, e dois falar. Ela é duas letras. Falou de três, depois dele, ele acabou por aí. Conome não dá por certo. Tem que trabalhar isso aí. Então, vocês praticamente não fizeram um TPC. Então, Eloy fica conome também. Pronto, para mim. Abee, pelo nome dele, sabe. Com as barrosas e lemais, alemã. E o nome dele, disseram os bairros, voumando em gente, mas de brinca. Normal, é o nome dele, eu acho bonha, mas é barra. As barras do ano, ele. Óbora! Boa noite, Dô. Tô. 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 E самого vies. Eu vou deixar do ponto. Tô. 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 Eu gostei da forma de, como ele entra nas barras, tipo o gajo é agressivo, gostei dessa parte, mas Bernardo, gostei da tua forma de romper, né, só tem que melhorar o tempo, menos pausa, mais trabalho, é o mesmo, eu não vou dar nota, pelo menos eu quero que a cena continua, mais força para todos. Eu vou dar, um mês de nove, não Bernardo, digo com Bernardo, que é um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não dare a... No dare a... No dare a... What's up, Chavale? Que por que que suave? Suave! Suave! Yeah, 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 e vai, um... Eu não tenho que ir aqui, uma vez em uma vez... Eu não faço uma volta, eu não dare a... Eu não faço uma vez em uma vez... Foi tudo, os jurados votaram, quem perdeu, porque eu saí com a vitória, mas na verdade teve uma base, eles falaram, a cerca de melhoramento de tudo. Amém.